Bom dia meu pessoal, boa tarde pra quem for assistir de tarde, boa noite pra quem for assistir de noite Aqui é do canal que é Francieli, mãe de sete, isso aí pessoal, iniciando mais um videozinho pro nosso canal Mas e antes de iniciar esse video de hoje, peço pra você que se não for inscrito, chegou agora no canal aí Corra aí, se inscreve, ativa o sininho de notificação Pra quem já é antigo, peço pra deixar o seu like aí gente, bastante comentário E é isso aí meus amores, eu tô daqui, como vocês vêem, eu tô no quintal Já comecei o meu dia, entendeu? Vou começar aqui lavando louça pra vocês, vocês vão assistindo aí E é isso aí meus amores, simbora Bom dia meu povo Tchau 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 Meus amores Meus amores Como vocês viu já lavei louça, já passei um café, já tomei café Agora eu vou lá pra dentro organizar roupa Passar umas roupinhas que tem lá organizar gaveta e vou mostrar pra vocês tudinho Tchau. 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 Aqui a gente já organizei a gaveta da Jade aqui ó, tudo dobradinha, quase não deu dentro da gaveta gente. Ai, as roupinhas dela, aí ficou aqui, aqui ficou uma esmantilha, lençol, pane de boca, aí eu deixei aqui, aí aqui nessa gaveta aqui eu organizei a cueca dos meninos, que o guarda-roupa deles eu vou estar trazendo esse final de semana, vou ver se eu trago um guarda-roupa de lá. Aqui ficou roupa da Glorinha e da Aurora de sair, e aqui gente, hoje eu organizei as calcinhas da Paola, por enquanto foi isso gente, por hoje, agora eu tô ali adiantando, agora eu tô ali adiantando o almoço, a Paola tá aqui dobrando aqui pra mim ó, as coisas daqui de dentro, oi princesa. Ah, tá, deixa ele lá, puxa as roupas devagar, pra ele não mexer nele, e continua dobrando as roupas pra mim, ela tá aqui organizando as roupas aqui pra mim, a Jade tá ali mimindo no berço, ó, Dona Aurora tá aqui, Heitor tá aqui pegando pirraço, que ele tava na rua, ó, Pietro tá ali, tá ele e o Heitor de castigo. Tá ele e o Heitor de castigo, porque foram pra rua brincar na rua, o Jorge tá ali organizando, aí começaram a sair no tapa, os dois juntos, aí o Jorge foi e botou todo mundo pra dentro. Eu, gente, tô com meus varal cheio, ó, o varal daqui tá cheio, ali tá cheio e o tempo, o tempo chuvoso e eu tô aqui, gente, agora a máquina tá lavando meu tapete, mas tá só deu, agora eu boto só tapete mesmo na máquina, que eu vou lavar e eu boto lá pra bater depois sem água nenhuma, entendeu? Entendeu? O Jorge tá aqui, ó, tentando dar um jeito no coqueiro, ó, desse, ó, ramada de maracujá aqui, ele já tirou quantas flores, filha? De coqueiro tu tirou? Tá ali fora, deixa eu tentar passar aqui. A irmã dele levou escada, aí tá sem escada pra poder subir, mas ela tirou bastante coisa, ó, tudo que tirou daqui de dentro, entendeu? Tem bastante coisa, entendeu? Aos poucos, né, gente, a gente vai organizando, né? Você entra, vai vestir uma roupa, bora, entra, vai lá dentro, botar uma bermuda. Isso. Aí é isso, gente, tô daqui, ó, organizando, o Jorge ali limpando. Entendeu? Sujou o carro todinho, gente. Ai, meu Deus, vou ter que lavar o carro de novo. Só deu na causa, meu pai, mas tá bom, gente. E é isso, pessoal. Então agora eu tô fazendo a comida, porque hoje tem treino, treino de futebol, as crianças estão fazendo futebol. Se não chover, né, porque o tempo tá pra chuva, né? Se não chover, tem treino. E é isso, pessoal, simbora com o almoço agora. Então, gente, acabei de fazer o feijão, ó. O feijão tá aqui. Vou ver se já está cozido. Não, continua no castigo. E sem gritos. Não, continua no castigo. Não, continua no castigo. Não, continua no castigo. Então, meus amores, já almocei Tô aqui descansando Daqui a pouco vou levar o pessoal pro treino de futebol E é isso, meus amores Eu vou encerrando aqui por aqui Vocês agora no final vão ver eles aí no treino de futebol E é isso, meu pessoal Até o próximo vídeo Não, Pietro, Pietro vai chutar agora Eita, Paola E aí 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 E aí